Estamos ao vivo, Zezinho! É isso aí, MR! Agora o segundo jogo da semifinal entre Maki e Fênice. Pela categoria do... Pela categoria veterano. Eu tô aqui também! Érica, esposa do Colete, mais conhecido como Delivery! Boa! Érica Colete. E eu tô aqui também, amigo do Leônidas da Silva. Ele falou que hoje ele passa o Tiririca na artilharia. Perder a artilharia pro Leôn é quase como perder um gol igual o Luiz. Igual ele perdeu no campo agora. Érica, valeu! Tá bom, combinado. Esse meu ombro direito já não se mexe. Bom, bora lá! Cocolete em campo. Opa, enquadra. A equipe do Maki, veterano. Vem aí. Quem joga pela vantagem do empate é o Fênice, que ficou em segundo colocado. contra a equipe do Maki. Leandro aqui deu positivo pra... E o que é isso? Não vai jogar? Meu Deus! Nossa! Afinão! Não! Não é possível. Acabei de descobrir que um dos melhores jogadores da equipe do Maki, Luiz, afinou. Ficou com medo de jogar, mas já começou a partida. A equipe do Maki sai pressionando. A equipe do Fênice faz o lançamento. O Municão para o Fernando. Deu tapa no meio. O Murilo vai fazer! Gol! Fênice! Abre o placar muito rápido. Golaço do Murilo, hein? Murilo que jogou terça-feira pra equipe principal do Fênice. Jogou muito bem. Veio. O Municão deu tapa. Fernando correu, ajeitou pra trás. Murilo veio, deu um tapa no canto de Colete. Lá vai Luizeto. Tentou o passe com o Leon. Leon, vice-artireiro do campeonato. Tenta a jogada. Tira de lá o Murilo. A bola volta com o Japa. Ajeita mais atrás para a Colete. Colete, que gosta de soltar uns deliveryzinhos. Faz o passe com o Japa. Abriu na ponta. Leon bateu. Defendeu bem o Brader. Brader já ajeita ali pra fazer o chute. Colete já tinha voltado. Agora sim, Brader sai. Bateu. Colete defende. Vai bater no gol. Colete. Sexta. Não, não foi sexta. Mas foi quase. Mas pareceu. Bela aí os goleiros trabalhando, hein? Gostei de ver. Colete com uma agilidade nunca vista antes na carreira dele, hein? Ô, Erika, quantas caipirinhas você já tomou hoje? Nenhuma. Impossível. Também duas brejinhas. Ah, duas brejinhas. Então já tá... Erika já tá mais feliz que o normal hoje. Eu ia dormir, mas aí o Colete implorou pra mim ver que o jogo ia dar semifinal e eu tô aqui. Boa, grande, Eric. Sim. Precigiando esse frango do caramba. Sim. Colete delivery frangueiro. Lá vai a bola com o Bodelassi. Tentou fazer o lançamento. Vai cair, vai cair. Não, mete pro jogo. Tenta ver se você consegue voltar. Lá vai a jogada. Monicão. Vai pela sua internet agora. Lá vai a equipe do Fênice. Tenta a jogada. Monicão perde a bola. Vem ali. Leon. Bateu. Lateral. Zé, essa copa tá cheia. Tá dando escanteio aí. Tá falando que teve um desvio, hein? Japa. Ajeita atrás com o Colete. Colete vem trazendo. Faz o passe. Com o boneco. Ajeitou. Vem levando. Tenta novamente a jogada. Pra cima do boneco. Bateu. Lateral pra equipe do Maki. Lateral ou escanteio? Vamos ver. Acho que é lateral bem próximo ali. Leon cobre atrás com o Colete. Colete segura. Ajeitou com o Japa. Japa vem de novo. Ele pode soltar no Colete, mas o boneco tá muito mal posicionado. Agora o Colete volta no gol. Ajeitou. Vem a bola. Boneco bateu. pra fora. Fala que é aniversário do Japa hoje. Depois eu vou falar. Calma. Lá vai a bola em Brader. Brader ajeita com o Murilo. O Murilo tenta mandar na frente. Japa. Puta, o Japa tava tudo ali. Livre. A bola vem. Bodelassi fez o passe. Vai fazer. Gol. Fênis. Fênis se faz. 2 a 0 no placar. Faltando aí. 3 semanas subindo na sala. Sim. Lá vai o boneco. Ajeita. Japa. O boneco tá se posicionando muito mal. Ele tá subindo aonde era pra ele descer. Ele tá voltando pra trás na marcação. Bodelassi toma a frente. Consegue. Murilo. Abriu com o Monicão. Monicão segura. Deu o tapa no meio. Pegou ali no boneco. Bola foi pra fora. Escanteio. Monicão com ela. Faz o passe. Brader. Abre do outro lado. Bodelassi. Ajeitou com o Murilo. Murilo deu o tapa no Fernando. Fernando tentou dar no meio. A bola pega em Leon. É lateral de novo pra equipe do Fênis. Fernando. Monicão. Bodelassi. Tentou ajeitar. A bola ficou ainda com o Murilo. Ele vem. Luviseto tenta chegar na marcação. Agora ele consegue roubar. Vem trazendo. Tá no mano a mano. Ele pedala. Traz pro meio. Aí na hora do passe. Passe foi péssimo. O Leon conseguiu recuperar. Leon traz. Ajeita com o boneco. Boneco vem. Faz o passe. Tentou girar o Luviseto. Não conseguiu. Agora o Luviseto chutou. A bola foi tranquila. Brader faz a defesa. Bola volta com o Bodelassi. Faz o lançamento. Corta ali boneco. A bola sai e é lateral pra equipe do Fênis. Lá vai o escanteio. Faz a cobrança. Monicão. Ajeita com o Brader. Deu tapa no Murilo. O Murilo vai bater. Colete. Bela defesa. Veio pingar aqui. Brader já deixou ali com o Murilo. Murilo deu o tapa. Fernando tentou adiantar. O boneco rouba dele. Faz o passe. Lá vem o Luviseto. Corta pro meio. Faz aqui a jogada. Japa domina. Leon fica ali dentro da área. Vem pro drible. Japa bateu. Pra fora. Brader. Faz o lançamento. Murilo ajeitou a bola. Lá vem a jogada. Ele vai fazer mais um. Errou. Aeromoço. Cadu Aeromoço errou. A equipe do Mac fez o pedido de tempo. Tá conversando ali. E agora volta. Vamos ver como vai se comportar. Luviseto voltou como pivô. Tentou a jogada. Perdeu para Cadu Aeromoço. Ele vem trazendo a bola. Faz o drible. Falta de boneco pra cima dele. A equipe do Fênice tá ganhando aí esse primeiro tempo por 2 a 0. Primeiro gol foi do Murilo. E o segundo gol foi do Fernando. Bora lá. Já temos aí oito minutos jogados desse primeiro tempo. Semifinal do veterano. Murilo vai bater a falta. Ele bate bem na bola. Bateu. Pra fora. Bater bem na bola não significa que a bola tem a direção, né? Colete. Solta com o Flávio. Murilo. Ajeita ali no boneco. Boneco segura. O Aeromoço vai pressionando ele. Agora Murilo sobe na marcação em cima do Japa. Vai tocando o Mack. Mack quer diminuir esse placar logo no primeiro tempo. Luviseto tenta uma jogada de calcanhar. Não consegue. Bodelassi. Ajeita lá do outro lado com o Murilo. Murilo devolve nele. Ele domina. Luviseto sobe na marcação. Bodelassi procura alguém. Devolve no Murilo. Vem a pressão do Flávio. Tentando roubar. Murilo gira. A bola acaba escapando dele. Faz o passe. Boneco. Tentou a jogada. Bola saiu novamente. Flávio. Ajeitou atrás com o Colete. Lançou a bola. Matou. Faz o passe. Japa agora com ela. Tentou o boneco. Cadu roubou a bola dele. Tentou uma jogada mais na frente. Aí o Leandro pegou aí a falta em cima do Cadu. Falta para a equipe do Fênix cobrar. Bodelassi já encosta. Deixa atrás com o Murilo. Tentou fazer o passe. Flávio adiantou bem. Mas a bola correu demais. Brader vai atrás dela. Brader está mancando ali. Brader está lá. Ó. Brader está parecendo que está jogando boliche. Bela jogada. Mandou ali para ele. Ele é irmão de Cadu. Um é o Neném e o outro é o Bebê. Bebê é o Cadu e esse é o Neném. Lá vem o Mack de novo trabalhando. Japa. Japa e boneco. No meio ali está o Flávio. Mais abertão. Outra ponta é o Luviseto. Boneco. Deu aquela cavada. O Flávio subiu a marcação. O Cadu. Na queda acabou se machucando. Aroldinho. Ó. Rafael Aroca lá de Caldas Novas falando que está fazendo muita falta nesse Mack. Aroldinho. Eu percebi. Olha lá. Calma aí. A bola sobrou. O Luviseto bateu para fora. Mas teve a defesa de Bréder. Então foi uma defesaça. Desviou ali no Bréder. É escanteio para a equipe do Mack. Vem de novo. Bela jogada de Luviseto. Se tenta o passe. Lá vai. Bateu. Neném bateu ali. Boneco. Jogou com o Flávio. Flávio ajeita para a Japa. Vem boneco. Ajeitou. Luviseto. Faz o passe. Flávio domina. Bateu para fora. Bréder. Ajeitou com o Murilo. Murilo deu o tapa. Tentou a jogada. Lá vem de novo. Travado pelo Bréder. Bréder sai jogando. Está aberto. Flávio veio aí na hora do passe. E o Bréder acaba se precipitando. A equipe do Mack tem pressa. Quer diminuir esse placar. 2x0 o Fênix. Faltam 8 minutos. A bola viaja por toda a quadra. Vem aqui para o Japa. Tentou o passe no meio para o boneco. O Murilo desvia. É lateral. Boneco ajeita atrás. Colete está fora do gol. Se prepara. Colete vai fazer a jogadinha clássica. Faz o toque. Ele não pode receber atrás. Tem que estar para frente do meio da quadra. Lá vem a bola de novo no Colete. Boneco aberto. Ele tem que levar. Belo drible de Colete. Vai fazer a jogadinha. Ajeitou aqui. Boneco. Vai cobrar para o meio da área. Chega bem Cadu na marcação. Já cobrou rápido. O Luviseto tenta fazer o giro. Cadu rouba dele. Ele gira o corpo. Manda a bola para frente. Lateral para a equipe do Mack. Faltando oito minutos para acabar o primeiro tempo. Dois a zero o Fênese. Flávio com a bola. Faz o passe. Japa. Driblou bem. Bateu. Pegou ali nas costas de Baudelasse. Japa. Ajeita atrás com o Colete. Colete. Bateu. Defendeu o Breeder. A bola vem. Boneco ajeitou com o Flávio. Ele ajeitou. Bateu para fora. Colete chutou muito bem. Mas ninguém esperou esse rebote aí do Breeder. Espera aí. O Leandro pede. Para o tempo separado. Que a bola acabou indo lá para o outro lado. O Murilo foi buscar. É lateral para a equipe do Fênese. Já sai jogando ali. Com a reposição. O Breeder com o Murilo. Aí lança. A bola vem direto para o Colete. Ele já dá aqui no Flávio. Flávio ajeita. Gaiote. Ajeitou para o Japa. Lembrando que o Gaiote joga na categoria do Master. Veio para poder ajudar essa galera. E a arma secreta do Mack está no banco. Ele. Dani Codornetti. Dani Codornetti. A arma secreta do Mack. É a hora que entrar. Já pediu para entrar. É agora. Olha lá. Olha lá. O Japa prefere fazer a última jogada. Vem o boneco. Traz ela. Ajeitou ali com o Gaiote. Gaiote. Gaiote mais atrás. Flávio chuta. A bola bate. Voltou. Com o Colete. Colete vem. Estão me questionando sobre a arma secreta do Mack. Estão falando que Dani Codornetti não é a arma secreta. É sim. Lá vai a jogada. Pode ser mais um gol. Ajeitou. Bateu. Foi travado pelo Japa. Bola voltou. Faltam seis minutos. Flávio. Bodelace na marcação. Deu na profundidade para Gaiote. Gaiote gira. Tentou ali no Flávio. Flávio acaba perdendo a bola, mas consegue ganhar um lateral. Equipe do Mack. Japa. Faz o passe atrás com o Colete. Daniel esperando ali para entrar. Devolveu o Colete no Japa. Japa vem. Tenta o drible. Ele consegue passar. Veio bem ali. Neném veio bem fazer a reposição. Japa já jogou de novo aqui com o Colete. Colete dá o passe em Flávio. Ele tem que bater. Demorou demais. Bateu o golaço. Gol. Flávio. Gol. A Erika e o Álcool são duas coisas que não dá. Golaço do Flávio, hein? Que golaço, hein? Incrível esse golaço. Incrível esse golaço. É isso aí. A equipe do Mack provando que não está morta no jogo, não. Fênix começou arrasador com menos de 30 segundos, abriu um a zero. Depois fez o segundo gol ali com o Fernando. E agora diminuiu o placar aí, faltando cinco minutos para acabar o primeiro tempo. Flávio, manda uma bazuca no ângulo. Dois a um. Vamos fazer mais um. E a Erika está falando aqui que a equipe do Mack vai fazer mais um gol. E detalhe, a equipe do Mack já tem quatro faltas, hein? Tem que tomar cuidado aí que se fizer mais uma falta vai ficar esses cinco minutos finais. Eu falo assim, ó, que se o Mack não fizer mais um, o Pingo vai dormir na sala durante três semanas. Sim, ó, a Erika está falando que se o Mack não fizer mais um, o Pingo vai dormir na sala. Três semanas. Três semanas. Erika, quando vai ter feijoada? É isso que eu quero saber. Quando você quiser. Ah, aí sim. Você sabe que você manda. Aê, boa, Erika. Acho que amanhã eu estou livre, hein? Você manda mais tempo. Bora lá. Não, então, mas eu vou ajustar isso aí. Lá vem a jogada. Gaiote. Mack pode empatar o jogo. Gaiote ajeitou para a Colete. Arma secreta. Dani com a Colete. Chuta. Pega ali no Léo. Léo que é o neném, né? Lá vem a jogada. Tentou o Gaiote. Vai chegar. Léo. Rasga de lá. Ajeitou. Dani. Toca com o Pingo. Pingo devolve para a Dani. Lá vem ele. Faz o passe. O passe é fraco. O Léo consegue interceptar. Dani ganha. E a bola é do Mack, hein? Pegou por último no Léo. Dani Codornetti. Ajeita aqui com o Pingo. Pingo vem. Faz o passe em Flávio. O Pingo não pode passar do meio da quadra. Ele não pode mais receber. Ou ele volta para o gol e ele passa para o meio e para a frente. Não adianta ficar no meio do caminho que prejudica a equipe. Lá vai a bola. Não saiu. Flávio busca ela. Faltando 4 minutos e 50 segundos para acabar esse primeiro tempo. A equipe do Mack já fez quatro faltas. Enquanto isso, a equipe do Fênix não fez nenhuma. Dani faz um lançamento ali para a Gaiote. Gaiote consegue fazer a jogada. Dani ajeitou. Vai fazer um golaço. Bateu para fora. Teve o desvio ali no Cadu. Leandro está dando escanteio. Lá vai a jogada. De novo atrás com o Colete. Vem ali. Faz o drible. Bateu a bola para fora. Driblezinho do Colete aí. Quase que mortal, hein? Olha o lançamento. Tom domina. Na proteção ali está o Flávio. Ajeitou com o Léo. Léo deixa mais atrás com o Bodelácio. O goleiro não pode pegar. É lateral para a equipe do Mack. Dani já vai lá fazer a cobrança. Colete se apresenta para receber. A bola vem com ele mesmo. Hoje, se Colete estiver bem, essa equipe do Mack aí vai dar muito trabalho. Não pode mais voltar com o Colete. Agora vem aqui no Dani a bola. Dani prepara. Vamos ver para quem vai sair o passe. Para o Flávio. Cadu pressiona o Flávio. Vem no corpo. Flávio gira. Colete vem bem. Afasta a bola. Falta para a equipe do Mack. É a primeira falta do Fênix no jogo. Faltando três minutos para acabar esse primeiro tempo. Colete. Ajeita aí. Com o boneco. Flávio tentou a jogada. Foi travada. A bola volta com o Tom. Tem perigo. Chutou. Pegou em cima. A bola voltou para a Gaiote. Volta com o Flávio. Flávio gira para cima de Tom. Tentou mais atrás com o boneco. O boneco bateu. Bateu ali no Gaiote. A bola foi para a lateral. Escadinha. Quanto foi o jogo no campo? Em cima de quem? Dental Plus. 5x1 para vocês. Time do Vila, né? Caramba, velho. Então vocês estão classificados para a semifinal? Não, para as quartas. Não é quartas de final? Não, o Sênico. E o outro, você viu quanto que está? O time do Bernardo passou 3x1. Passou? O time do Bernardo passou 3x1. Tirou do Ricardinho fora? Caramba, olha informações aí, hein? A equipe do Marigo Eventos aí passou para a semifinal. Em cima do... De quem que é mesmo que eles ganharam? Quem é? O... Escadinha? Eles ganharam do Dental Plus. Ganharam do Dental Plus. Time do Vila Nova. Então o Vila Nova já veio com uma derrota do campo para cá. Se perder no salão aí vai fazer barba, cabelo e bigode no mesmo dia, hein? Enquanto isso, a equipe do Bernardo... Bernardo Benito aí... E Luiz se classificou vencendo por 3x1 a equipe do... Esqueci o nome. Ai, ai, ai. Caiu o Tom ali, ó. Duas faltas, hein? Ó. Sexta falta direta aí. A equipe do Mack fez duas faltas seguidas no lance. Perfeito o árbitro Leandro aí. Mandando muito bem. Seguindo a regra à risca. Olha, eu vou te falar. Essa arma secreta aí... Essa arma secreta deu a sexta falta para os caras. Não dá para acreditar. Tá certo. Tá certo. Perfeito. Certinho, Leandro. Colete está falando que está certo. Colete ali, ó. Gostei de ver. Bora lá. Vamos ver. Não é duas semanas, não, filho. Tiro livre. Faltando um minuto. Se você tomar esse gol, é três meses dormir numa sala. Então eu põe para dormir na sala. Lá vai. Monicão. Ele que já foi um astro aqui no Aramaçã. Vai bater. Monicão. Vai fazer o chute. Ele contra a Colete. Bateu. Gol! Monicão. Gol! Monicão. Faz três a um para a equipe do Fênis. A equipe do Mack aí toma um banho de água fria. Faltando um minuto para acabar esse primeiro tempo. A equipe do Mack nesse último minuto que é cronometrado não pode fazer mais nenhuma falta. Vamos ver se consegue diminuir. Flávio bateu. A bola foi direto para fora. Sai jogando rápido ali Brader com o Bodelassi. Sobe a marcação. A equipe do Mack. Só que não pode fazer falta. Lá vem o Bodelassi. Faz o drible em Colete. Não conseguiu passar. Pingo faz a defesa. Já lança em Gaiote. Ele deixa para o Flávio. Flávio abriu. Dani. Ajeita atrás com o Boneco. Boneco vem. Tom vem na marcação dele. Fez o passe em Gaiote. Gaiote domina. Murilo está na marcação. Tentou fazer a jogada. Gaiote manda direto para fora. Reposição. Brader já lança. Bodelassi. Mata no peito. Flávio vem na marcação dele. Não pode fazer falta. Senão vai ser a sétima. Flávio vem. Rouba a bola. Faz o passe com o Dani. Ele ajeitou para Gaiote. Sai na velocidade. Gaiote tenta o drible no Murilo. Aí Gaiote. Falta aí. Se é falta. É a sétima falta. E é direta. E o Gaiote ainda leva o cartão. Porque chutou o Murilo no lance. A falta é lá. Não sei por que. Aí agora sim. Mais um tiro livre. Dessa vez aí. Está fazendo um revezamento. Monicão achou muito fácil. Deixou a bola para Murilo. Faltando 12 segundos aí. Aroldinho. Está calor aí Aroldinho. Feliz. Sem jogar. Sim. Aroldinho. Fugiu da semifinal. Lá vai Murilo. Bateu. Deixou o Colete. Que bela defesa do Colete. Pingo. Pula e consegue fazer a defesa aí no chute do Murilo. Você vê que o tiro livre aí não é força, é jeito. Monicão bateu ali rasteirinha mais fraco. A bola entrou. Monicão está reclamando de falta. Leandro está pedindo ali espaço. Lá vem a jogada. Bola vai com o boneco. 3x1. Faltando o milésimo. Falta. Vai poder cobrar a falta da equipe do Mack. É a falta que encerra a partida. Não pode nem tocar. Eles têm que sair da frente. Eles têm que sair da frente ali. Porque o chute vai direto para o gol. O certo é o Bredder botar os 4 na barreira. Porque não tem mais espaço. Zé, mostra o tempo lá para eles. Olha lá. 0, 0, 0, 0. Volta. Volta que vai ser. Aí, agora sim. Colocaram os 4 na barreira. Não tem espaço. O boneco nem tem que ficar ali. Porque se a bola bater nele, já não vale. Tem que cobrar direto. Bateu. Fim de primeiro tempo. A equipe do Fênix vence o primeiro tempo por 3x1. Agora o Mack tem que correr atrás e virar o jogo. Vamos ver aí. Está difícil para o Mack. A equipe do Fênix é uma boa equipe. Mesmo com as trocas, não diminui a potência. E detalhe, Denilson Show chegando agora. Um dos melhores da equipe. Acabou de chegar. Bora lá, pessoal que está acompanhando aí com a gente. Nós somos o Doideira Produções. Hoje eu estou narrando, em vez de estar o Aroca aqui filmando, está ele. Dirceu Soares, o Zé Lelé. Zezinho, nosso parceiraço. E eu costumo agradecer o pessoal no final do jogo. Eu vou começar a agradecer no meio, no início. Que aí a galera vê. Que às vezes não vê, né? Mas agradecer aí as equipes que jogaram antes aqui. E aceitaram fazer a filmagem pelo Doideira Produções. Que foi o Magni Bordô e o Magni Azul. Categoria Master. Agradecer aqui ao Mac, categoria veterano. E ao Fênix também. Muito obrigado, galera, por vocês sempre estar apoiando aí o Doideira Produções. Poder transmitir os jogos aqui no Clube Atlético Aramaçã. E agradecer você também que está acompanhando. E aproveitar que vocês estão acompanhando aí. Não esquece dos meus patrocinadores, tá bom? Se for comprar alguma coisa, se for precisar de algum negócio. Aproveita aqui os nossos patrocinadores com seus segmentos. Há dois acessórios automotivos. Tudo que você precisa para seu veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento. É lá na Dois Acessórios. Entra no site www.a2acessorios.net. Ou então liga o número 99972-3065. Você vai conhecer a loja física? Vai lá na Avenida Pereira Barreto, 422, Bairro Paraíso, em Santo André. Temos aqui a Cimar Eletrônica. Eletrônicos em geral. Rua Coronel Fernando Prestes, número 231, no centro de Santo André. Lembrando aí que a Cimar Eletrônico arruma qualquer eletrônico. Agora, se você tiver um eletrônico da LG, aí você leva na TV Fuji. Rua Coronel Abílio Soares, número 260. Liga no número 44383733. Fala lá com o pessoal da TV Fuji. Então, Cimar Eletrônica, Eletrônicos em geral. E a TV Fuji é autorizada LG. Andréense Motos de São Caetano do Sul. Moto zero quilômetro em 48 vezes sem entrada. Com uma taxa excelente, hein? Avenida Goiás, número 181, bairro Fundação, lá em São Caetano. Fala com o Rogério. O número dele é o 94752770. Se você falar que você viu aqui no Doideira Produções, você ainda ganha 5% de desconto no valor da moto, hein? Aproveita. ABC Shoppe. Abriu um espaço aqui dentro do Aramação, ao lado do grill. Tem shoppe claro, escuro e artesanal. Faz delivery pra você em festa, evento, bar, restaurante. E na sua casa. Liga no número 940801966. Lembrando que o Shoppe Ashby está na promoção de 8,40 o litro. Furtado Imóveis, venda, compra, alocação e administração do seu imóvel. Qual a melhor taxa do mercado é lá na Furtado. Furtadoimóveis.com.br. Liga no número 44386030. Adega do Ninho, uma adega perfeita para cada ocasião. Whisky, vodka, vinho, cervezas e licores nacionais importados. A adega do Ninho está passando por uma reforma, está top lá. Você pode ver que está tendo um atendimento normal, mas está reformando e aumentando lá com mais variedade de vinho, whisky e suas bebidas preferidas nacionais importadas. Não esquece. Liga no número 947099258 ou vai lá na Rua Carijosa, número 2502. E está voltando as equipes para o segundo tempo dessa semifinal. A equipe do Fênix se vencendo por 3x1. Lembrando que a equipe do Fênix tem a vantagem do empate. Fez uma melhor campanha e aí joga pelo empate agora semifinal. Primeiro jogo foi 3x3 e agora está 3x1. Vamos ver se o Mack busca esse empate e quem sabe aí faz virar. Zezinho, você prefere jogar contra quem a final do domingo? A gente tem que jogar contra qualquer time. Não adianta querer escolher. Tem que entrar em campo, na quadra e ganhar de qualquer time que vier pela frente. Tem jeito. Ah, Belema, mas não seria mais legal jogar contra o time do Colete? Já que o Colete é seu parceiro há 20 anos. Assim, não. Levando em consideração os amigos que eu tenho em cada time. No Fênix eu conheço só o Bodelás. Mas no Mack ali eu já conheço o Lovizeto, o Colete, o Dani Colete também. Então seria um jogo mais entre amigos, né? Exatamente. É isso aí. Eu, na verdade, já que eu vou ter que escolher alguém, esperaria uma final entre Mack e o Magni Bordeaux pelo fato da amizade com a galera. Mas o Fênix, pra mim, é a melhor equipe do campeonato. Então eu acreditei que ele estaria nessa final. Vamos ver como vai ser esse segundo tempo. Mas, ó, só pra avisar o Marcelo aqui, Marcelo. Leão não achou um gol ainda, hein, Marcelo? Lá vai a jogada. Gaiote. Leva pra linha de fundo. Falta pra equipe do Mack cobrar. Monicão reclamando. Falta aí, ó. Leão vai cobrar, hein. Leão que tá na vista artilharia do campeonato, se eu não me engano, com 13 gols. Ou 14. E eu tô na artilharia com 20 gols. Torcendo pro Mack ganhar, mas o Leão não precisa fazer gol, não. Lá vai, Leão. Vai cobrar a falta. Bateu. Pra fora. Teve um desvio ali. É escanteio pra equipe do Mack. A bola vem com o pingo. Ele ajeita. Vai fazer o gol. Bateu. A bola passa do lado. Teve um desvio ali dos jogadores do Fênix. Lá vai, Bréder. Defendeu a bola. Voltou pra fora. Bora. Gaiote bate forte, mas a bola sai. Já sai jogando com o Bodelassi. Bodelassi tenta a jogada. A bola vem no pingo. Ele já toca com o Gaiote. Gaiote vem pro drible. É travada. A bola sobrou com o Bréder. Fala, Caio. Pera aí que eu já vou te dar a informação. A bola vem. É falta de novo. Monicão, mais uma falta. Agora ele vai receber o cartão. Se eu não me engano, já é a terceira falta do Monicão no jogo. Caio Villanova. Olha, mano. Caio Villanova mandando aqui. Sou ex-jogador profissional. Espero que você não seja, então, no mesmo nível do Marcos e do Leandro. Mas, Caio, o negócio é o seguinte. Tem mais 18 minutos desse jogo. Mas, pera aí. Lá vem Colete. Passa da bola. Flávio bateu em cima da barreira. Então, ó. Tem 18 minutos pra acabar esse segundo tempo. Acabando esse segundo tempo aqui da partida. Mais uns 5 minutinhos aí. Começa o jogo dos Villanova. Olha o chute do Leão. A bola sobrou. Vai sair. Não deixa, não. O Tom manda lá pra frente pro Pingo. Ô, Caio, ó. Pode comer um lanche. Daqui 30 minutos você volta. Vai tá jogando aí os Villanova. Beleza? Só que essa partida tá boa, hein. Pode ser até melhor que a outra partida. Lá vai o Pingo. Ó, o passe do Dani Colete muito fraco, velho. Tem que tocar forte essa bola. Uma jogada de Colete, você não podia esperar outra coisa, né? Sim, eu achei que já ia ser um delivery de Colete Dani com Colete Pingo. Ô, Caio, me fala uma coisa. Que time que você jogou, cara? Manda aí pra gente. Vamos trocar uma ideia. Aproveitar que você tá assistindo. Lá vai o Gaiote. Vai, gente tá achando bom. Ah, da hora, hein, velho. Jogou na Grécia e na Suécia. Boa. Aí sim, lá vai. Dani, arma secreta. Tentou, Breder. A bola volta com o Bodelace. Faz a jogada. Denilson show. Faz o drible pra cima do Flávio. Ajeitou. Vai bater. Bateu. Pra fora. Lá vai. Faz o lançamento. O Pingo em cima de Gaiote. Gaiote que joga no C, mas tá jogando melhor que o Bequipasse. Lá vem o Flávio e vai fazer. Pra fora. A equipe do Max já perdeu três gols na cara. Já sai jogando. Agora a bola vem com o Murilo. Vem o passe. Tentou o lançamento. Bela. Dani adianta ali a jogada. Consegue roubar. Vem com ele. Espera alguém na marcação. Deixa atrás com o Pingo. Gaiote tá muito atrás do Colete. Tem que subir mais. Colete avança. Tentou o passe. E pro Flávio ele tenta dominar. A bola vai pra fora. O Cláudio Soul Free Fire mandou aqui. Muito fraco. Quem é muito fraco? Pode zoar os dois aí. Marco Cereja e Leandro Sorriso. É isso aí. Leandro Villanova que é conhecido por seus belos sorrisos nas imagens. De fotos que ele bate aí pra internet. Lá vai. Luviseto deixa a bola. Tenta fazer a jogada. Gira pra cima de Cadu. A bola volta com o boneco. Ajeitou com o Leon. Segura. Boneco de novo. Vai fazer o passe no Luviseto. Cortou o Fernando. Ajeitou para a Gaiote. Bateu. Defendeu o Breeder. Ajeitou. Bateu no gol. A bola foi direto pra fora. O jogo tá muito rápido aqui. Muito pegado. Eu vou ver se eu vejo eles aqui, Caio. É que eles não tão perto de mim. Se não, já zoava agora. Lá vem. Tentou o Luviseto. Breeder monstro. A bola volta com o Denilson. Show. Aí Denilson. Show. Tentou pedalar o estilo Denilson. Não conseguiu. A bola voltou para a Gaiote. Muliu na marcação dele. Ajeitou com o Luviseto. Fernando consegue roubar. Vem Cadu pro ataque. Consegue passar de todo mundo. Na hora do chute. Acabou se atrapalhando. A bola saiu ali. É reposição para o Mack. Pingo já deixa com o boneco. O boneco vem levando. Tem espaço. Pode ser agora. Bateu. Defendeu. Breeder. Marilda Augusto Vila Nova mandou aqui. Vamos lá. Dupla Vila Nova. Dona Marilda. Os meninos ainda não estão em quadra. Vai demorar ainda uns 20 minutinhos. Pode preparar o café. Sentar para você assistir o jogo tranquila. Já já eles vão entrar no jogo. E já vou avisando. Leandro perdeu no campo lá. Tomaram 5x1. Então eliminado do torneio do campo. Se ele perdeu aqui no salão. A gente vai ter que comprar um colírio para o olho dele. Lá vai a bola com o Fernando. Tenta sair jogando. O Luviseto roubou dele. Mas a bola foi muito forte. Acabou saindo lateral para a equipe do Fênix. Tentou fazer o passe lá com o Breeder. Não alcançou. Ganhou de graça. E o escantei a equipe do Maki. Leon corre para fazer a cobrança. Deixa atrás com o Colete. Colete domina. Ajeita no Luviseto. O Luviseto prepara. Bateu. Teve o desvio. Lateral para a equipe do Maki. Leon novamente com a bola. Vai ajeitar com o Pingo. Está pedindo mais espaço o Leandro. Acertou aqui com o Pingo. Ele já vira lá com o Luviseto. O Luviseto tenta achar alguém no meio. Aí o time do Maki não se movimenta. Acaba a bola indo direto para fora. Ah, o Claudio falou que o passe foi muito fraco. Ah, sim. Do Dani. Está certo, Claudio. Lá vem a jogada. Tocou ali. Fernando. Cadu era o moço. Fez o passe com o Denilson Show. O Luviseto toma a bola por baixo. Mas o lateral ainda é do Fênix. Ajeitou para o Murilo. O Murilo chuta forte. Mas a bola vai direto para fora. Lá vem ele, boneco. Fez o passe com o Leon. O Leon gira. Tentou a jogada 2 em cima dele. Acabou perdendo a lateral para a equipe do Fênix novamente. Fernando. Abriu aqui com o Murilo. Murilo faz o passe na paralela com o Denilson Show. A bola acaba passando. Substituição. Entra a Bodelasci. A equipe do Fênix aí tentando perder o jogo. Colocando o Bodelasci para jogar. Lá vai a bola. O Luviseto perdeu para Cadu. Cadu tenta o passe. Bela travada do boneco. Lá vem o contra-ataque. Bateu. Defendeu o Brader. Bela defesa do Brader no chute do Luviseto. Gaiote. Ele que é do Máster está jogando mais que os veteranos. Cobrou um escanteio péssimo. Vem contra-ataque do Fênix. Fernando. Rolou no Murilo. Murilo domina. Lá vem o Bodelasci. Bateu. Para fora. E chega aqui Digão. Digão, meteu o gol no campo? Quem fez os gols? Dois do Bernardo. Boa. Lá vai a jogada. Fernando. Espera aí. Teve gol do Paulo? Paulo. Paulo monstro. Lá vai Cadu. Ajeitou para Fernando. Fernando gira. Começa atrás com o Bodelasci. Faltam 11 minutos para acabar o jogo. A equipe do Fênix está se classificando com essa vitória por 3 a 1. Lelê Sorriso e Marquinhos Cereja. Pode deixar que eu vou me lembrar disso, Caio. Lá vai a jogada. Ajeitou o Gaiote. Aí tentou o Luviseto devolver, mas a bola foi muito fraca novamente. Equipe do Marquinhos precisa achar logo um gol. Gaiote virou, bateu. Teve o desvio a escanteio. Gaiote. Gaiote ajeita atrás com o Pingo. Pingo rola para o boneco. Deu o passe em Leon. Leon não acha ninguém e chuta em cima de Bodelasci. Ajeitou ali. Aí dormiu no ponto. É o lançamento. Pode ser agora. Cadu era o moço. Bateu. Defendeu o Bingo. A bola vem. Gaiote fez o passe no Vizeto. Errou o tapa. Vem de novo o Fênix. Vem com o Bodelasci. Bateu longe do gol. Pessoal que está acompanhando aí, a imagem está legal. O áudio está bom. Eu estou gritando demais aqui. Porque eu estou tentando passar a emoção do jogo. Porque está emocionante mesmo. Gaiote faz o passe no meio. Com o Leon. Tentou a jogada. A bola voltou para o Luviseto. Luviseto bate forte. A bola passa direto. Reposição aí da equipe do Marquinhos. Breder já joga com o Cadu. Cadu tenta jogar na frente com o Murilo. Luviseto tira de lá. A bola volta. Lateral para a equipe do Fênix. Leandro pede aí para o jogador boneco sair de quadro. Depois está sangrando. Não pode estar sangrando. Entra o Flávio. Sai o passe de Cadu para o Murilo. Murilo fazendo o pivô. Ajeitou para o Cadu. O Flávio rouba a bola. Pode ser agora. Ajeita no meio com o Leon. O Leon tenta dar um tapa. A bola acaba correndo demais. Volta com o Fernando. Luviseto tentou. Cadu consegue ganhar. Vem para ele. Leva para a linha de fundo. Bela jogada do Cadu. Vai levando todo mundo. Corre a quadra inteira. Ajeitou com o Fernando. Pode ser agora. Bateu para fora. Zé, filma o Leandro aí. Leandro Villanova. Veio do campo. Olha aqui quem está aqui comigo. Caio. Conhece Caio Villanova? Falou que você é o Marquinho Cereja. Já veio te zoar aqui. Que trouxa, mano. E falou que seu irmão é o Leandro Sorriso. Lele Sorriso. Está certo, está certo. Deixa ele que ele foi nessa conversa. Ele está te ouvindo aqui, mano. Ô, Marcos. Ele falou que jogou na Grécia e na Suécia. Isso. Bom jogador aí. Camisa 9. Fazia bem o pivô, mas envelheceu, né? Sim. Infelizmente. Mas eu vou falar também, viu, Marcos. Para jogar na Grécia e na Suécia, qualquer um joga. Quero ver jogar aqui no Palmeiras, no Corinthians. Aqui não joga. Aqui não joga. Aqui não tem bola. Aqui não dá para ele, né? Cadê? Por que não tem título na Maçã? Mora no interior? Mora em Guarulhos. Ah, está meio longe, né? Lá vai, Luviseto. Tenta a jogada. Colete bateu. Defendeu o Bréder. Voltou. Pode ser agora. Bateu. Vai fazer. Colete. Está reclamando aí. Vai ser expulso o Colete, hein? Vai, Colete. Pingo é expulso. Bréder fez a defesa. Pessoal que está acompanhando agora o jogo, volta aí. No YouTube vocês conseguem voltar na barrinha. Volta um pouquinho na barrinha. Vê se o Colete pegou a bola dentro ou fora. Olha, vou te falar. Parece que foi fora mesmo olhando aqui. Vê aí que vocês conseguem ver agora o replay. Ou então espera cobrar a falta antes de vocês verem, né? Vamos ver quem que vai para o gol aí da equipe do Mack. O Pingo foi expulso ali, mas o Pingo é um cara consciente. Percebe que bem provável que ele tenha pego fora mesmo. Ele tentou gesticular, mas mesmo a mão estando mais para trás, acho que foi fora do gol. Fora da área, né? Vamos ver como é que vai ser. Pessoal que está acompanhando, volta aí a barrinha e me fala o que vocês acharam. Vocês vão ser o meu VAR aí. Primeira ponte na vida do maluco é expulso. Chega aqui. Cadson. Cadson, vitória tranquila. 3x1 para cima de quem? Tranquila nada. Não sei o nome do time. É uma estradinha. É, parabéns. Cadson não sabe nada. Sinter. Sinter, nem existe esse time. Jesus amado. Cadinho... É, Salute. Salute? Ah, não conheço. Ó, vou perguntar para um cara que sabe. Digão, qual o nome do time que vocês ganharam hoje? Hoje é Global Way. Global Way, boa. Certo, igualzinho Salute. Salute. Na verdade, Salute pode ser um dos patrocinadores da camiseta, mas o principal ali que aparece mais é Global Way. Ô, quem que jogava no Global Way? De muito só os seus filhos. Ah, caramba. Time bom, hein? De não fez o gol olímpico. De La Rosa. De não fez o gol olímpico, eu não estava no primeiro pau ainda. Caramba, hein? Lá vai, Fernando. Vai cobrar. Ajeitou. Comodela se bateu na trave. 3x1 para a equipe do Fênix. E agora a equipe do Fênix vai poder pressionar, porque o Max só tem 3. Lovizeto joga a bola para frente. A bola vem. O Flávio tem que recuar. Não pode marcar em cima. Vem o Fênix trabalhando a bola. Oito minutos ainda para acabar o segundo tempo. A equipe do Max precisa virar a partida. Está 3x1 e agora sem goleiro. Apesar que eu acho que está sem goleiro, não, né? Porque Gaios deve pegar melhor que o Pingo no gol. Murilo faz a jogada com o Léo. Vem de novo. Tentou a jogada para o Fernando. Acabou tendo um corte ali do Lovizeto. É lateral para a equipe do Fênix. Ó, a Aroca mandou aqui fora. Gilpato mandou que estava fora. Caio mandou que estava fora também. Valeu, pessoal. Então, expulsão correta aí. A bola realmente estava fora no lance. Valeu, obrigado por vocês darem essa ajuda aqui para o Doideira Produções. Lá vai o Murilo. Fez o passe. Ó a jogada com o Léo. Na verdade, eu até gosto que vocês venham aí, que vocês interagem com a gente. Lá vai a jogada. A Baudela se bateu. Travou ali no Lovizeto. A bola vem com o Fernando. Tentou. Nossa, saiu o Gaiote ali voando nos pés do Fernando. Ganhou o escanteio, a equipe do Fênix. Faltando ainda. Sete minutos para acabar. Olha o passo errado. Pode sair um gol. A jogada vem. Aí o Flávio demorou. Tinha que ter ido para cima do Bréder. O Bréder ia tomar o cartão. O Bréder ia ter que fazer a falta nesse lance. Depois eu vou pedir, Caio, para o Marcos cantar. Vou ver se ele vem aqui e dá uma palhinha para a gente. Lá vai o Fênix com o Fernando. Fênix mesmo tendo a vantagem de um jogador, não consegue fazer o gol. Murilo. Flávio vem em cima dele. Jogou de novo em Baudela. Se ele prepara, bateu. Tentou o desvio ali. O Léo não conseguiu. Lá vai a jogada. Dani faz o lançamento. Já se prepara o boneco aí para completar a equipe. Bodelace. Faz o passe com o Murilo. Vem a jogada aqui com o Fernando. O Fernando devolve de novo. Entrou. Completou a equipe do Marcos. Bela defesa. Se fosse o Colete no gol, era gol. Mas como o Gaiote estava ali, mas que defesaça do Gaiote, hein. Defendeu ali com a canela, velho. Pulou na bola. Lá vai a bola. Vem aqui com o Brader. Agora sim, está completo o time. Chutou. A bola vem no Gaiote. Gaiote procura alguém. Não encontra ninguém para lançar. Deixa a bola com o Leon. Leon tenta para cima de Léo. Deixa mais atrás com o boneco. Ele lança para o Luviseto. Sai bem o Brader do gol. Três contra três. Aí Brader ajeita atrás com o Murilo. Se o Murilo tenta lançar, a bola vai totalmente errada. Pedido de tempo para a equipe do Mack. Mack vai conversar agora. E tem que voltar aí nesses cinco minutos. Com o goleiro linha, tem que dar tudo. Porque tem que fazer três gols para poder se classificar, hein. Três a um Fênice. Semifinais aqui na categoria Veterano. E a galera que assistiu o Principal já está acompanhando desde agora, Zezinho. Lembrando, pessoal, quando terminar o jogo do Veterano, eu vou encerrar o link. Beleza? E vou entrar com um novo link do Principal. É só vocês atualizarem a página aí. E terminando esse jogo, cinco minutinhos depois, nós já estamos ao vivo novamente aí para o link para o Principal. Beleza? Semifinal. Colete. Estava fora, tá bom? Não teve jeito. Sim, tinha que reclamar. Mas eu pedi aqui para ver o VAR, deu para ver e aí estava um pouquinho fora. Vou te falar, mas dois passinhos você estava dentro. Só a mão ficou mais para trás, né. Colete, monstro. Na vida do Pingo, ele foi exposto. Sim. E que defesa Gaiote fez agora de Canela, hein. Gaiote vai bem no gol? Você já sabia disso ou não? Não, não, velho. Ô, Colete, você percebeu que Gaiote jogou mais que os seus atletas? Sim. Jogou melhor que eles. Exatamente. O time que toma com gol, 30 segundos de jogo, de um, dois, velho. Não dá, né. Tinha que ter marcado, não podia tomar esse primeiro gol, né. Vacilo ali na marcação, rolou mais atrás e o Murilo chegou batendo. Vai ser um jogão aí. O próximo que vai ser a categoria principal, equipe do Cimar, precisando vencer. Ô, Leandro. 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 O Vila. Leandro está mais... Ele fica com o Digão, ele fica hipnotizado, Leandro, velho. Ele não consegue falar com a gente, ô... Ele está ali com o Digão, velho. Ele não consegue nem olhar para o lado. Parece quando está o Professor Girafales e a Dona Florinda. Lá vai, o Fernando vai fazer o golaço. Para fora! Para fora o chute do Fernando. Lá vem o boneco, tentou tocar a bola, acabou errando. O Fernando vem, faz o giro, sobrou para o Gleão. Bateu! Para fora novamente. Gaiote. Sai tocando. Ele quer jogar o goleiro linha, mas o Mack não está percebendo isso. O Gaiote tem que passar do meio da quadra. Se o Dani tocar lá, ele não pode receber. Não pode receber. Aí, não! Presta atenção, Dani Codornetti. A equipe do Mack está dormindo, meu Deus. Está num sono essa equipe do Mack. Semifinal e ainda não estão aprendendo a jogar. Falta aí, detalhe, faltam dois lances. Leandro está ali com a mão levantada. Lá vai Bodelassi. Ajeita com o Murilo. Bateu! Gaiote! Bela defesa. Tentou o Fernando no meio. A bola voltou nele. Lovizeto continua na marcação. Ele vai ajeitar atrás com o Murilo. Tem quatro minutos aí. A equipe do Mack para pressionar e fazer três gols. O Fernando traz mais atrás. Lá vem o Colete. Pressiona o Murilo. Murilo manda para frente. Aí, Leon mostra que está com o domínio em dia. Lá vai o Leon. Gira para cima do Léo. Vai perder a bola. Consegue ficar. Tentou o passe no boneco. Bodelassi chupa. Está para cima dele. É bola do Fênese. Leandro vai fazer a cobrança. Colete já sobe ali no Murilo. Ajeitou ali. Bodelassi. Devolveu o Léo. A bola vem mais atrás com o Murilo. Ajeitou no Brader. Deu o tapa no pivô. Aí o Léo se confundiu todo. Fez o passe aqui no fundo. É lateral para a equipe do Mack. Dani corre atrás dela para fazer a cobrança. Gaiote sobe. Ele dominou. Está ali para bater. Ajeitou no Lovizeto. Bateu. Gol. Dele. Lovizeto. Com o passe aí. Colete soca no Gaiote. E Gaiote acha Lovizeto livre. 3 a 2. A equipe do Mack vai dar trabalho nesse finalzinho. Murilo tentou fazer a jogada com o Fernando. Colete pressiona. Leão vem dobrar. A bola volta com o Murilo. Atravessou lá para Bodelassi. Vem boneco. Rouba a bola, mas acaba caindo. Sobra de novo. Vem o Murilo novamente. Faz o domínio. Leão na marcação. Devolve. Bodelassi. Abriu na ponta com o Léo. Léo gira para cima de Lovizeto. Mas o Lovizeto conseguiu dar um toquinho na bola. Lateral aí para a equipe do Fênix. Cobrou de dentro da quadra o Léo. Reversão. Vai cobrar. Dani vai ficar de meio. O medo do Lovizeto tocar no Dani era tanto que ele jogou a bola. Agora lá vai o chute. Fernando erra novamente. Lovizeto errou a jogada. Eu sei que dá medo tocar ali no Dani, mas tinha que tocar. Era a bola certa. Gaiote tem que sair do gol. Já tocou, tem que sair. Faltam dois minutos e meio, Gaiote. Vamos, Gaiote. Gaiote está dormindo na jogada. Não pode receber a bola ainda se não tiver passado no meio da quadra. Tocou a bola. Lovizeto bateu. Ela passa perto. Mas é reposição de bola aí para a equipe do Fênix. Bréder. Abre com o Murilo. Lovizeto pressiona. Murilo lança no Fernando. Ele consegue dominar. Boneco vem na marcação. A bola vem no Monicão. Monicão traz. Faz o lance. Lovizeto vem junto com ele. Ajeitou com o Murilo. A equipe do Máquio está pressionando muito pouco para quem tem que marcar dois gols. A bola vem de novo. Não chega ninguém. Murilo lança. Belo passe. Monicão pode ser agora. Bateu. Defendeu o Gaiote. É escanteio para o Fênix. Falta um minuto e quarenta segundos. Está ganhando tempo. Ele é a equipe do Fênix. Está pedindo aí para o Lovizeto ir mais para trás. O líder tem que ir logo para fazer a cobrança. A bola vem no Bréder. Bateu direto para fora. Gaiote corre atrás dela. Ninguém aparece para ele tocar. Ele abre em Lovizeto. Tem que jogar goleiro linha. Tem que voltar logo no boneco. Lá vai a jogada. Lovizeto lançou em Gaiote. Bateu. Acabou errando. A bola vai para trás do gol. Bréder não tem pressa nenhuma para buscar. Falta um minuto e dezesseis segundos. Praticamente aí. A equipe do Fênix está com um pezinho na final. Fez o lançamento. A bola vai lá para o Gaiote. Tem que sair rápido. O Mack para jogar. Mack só está com o Flávio no banco. Tentou fazer o lançamento. Acabou errando. A bola vem. Monicão. Dani volta. Leão. Tira de lá. Mas não adianta nada tirar essa bola assim. Tinha que tentar sair jogando. Faltam 58 segundos para acabar o jogo. Mack precisa de dois gols. Tem que achar um gol agora. Tem que pressionar. Tem que dar o gás total. Tentou a jogada. Murilo fez a falta no Colete. Murilo fez a falta no Dani. Lembrando que agora o cronômetro é parado nesse último minuto. Colete. O Gaiote tem que passar do meio. Meu Deus. O Gaiote fica ali atrás. Lá vai Gaiote. Vai ajeitando. Faz o passe no Dani. Dani ajeita de novo para Gaiote. Faz o pivô. Ajeita em boneco. O boneco leva. Faz o drible. Vai bater no gol. Bateu. Teve o desvio no Murilo. É escanteio para a equipe do Mack. 38 segundos. Bola curta com o Leão. Pressiona. Boneco. Chuta em cima. Tenta ganhar um escanteio novamente. Leão não consegue. Perde a bola. A bola voltou com o Lovizeta. Ele bate no gol. Não teve o desvio. A bola foi direto para fora. 28 segundos. Aí o Bréder sente ali. O Bréder cai. Já sai para fora. Estou achando que vai ser substituído. Tom vai para o gol. Parece que o Bréder realmente sentiu o joelho. Para quem estava achando que era cera do Bréder. Não é cera. Foi substituído na hora. Já caiu ali. Fala Marcinho. Marcio Spiller aí. O Juba vai ter transmissão do principal. Sim, Juba. Daqui uns 10 minutos no máximo nós já estamos transmitindo o principal. Falta 28 segundos para acabar aqui. O Fênix está vencendo por 3x2. Tem que tomar a virada ao Fênix para não passar. Lá vem a bola. Faltam 22 segundos. Errou o passe. Lateral para a equipe do Mack. Boneco vem. Cobra rápido. Nuno Vizeto. Ele vem para cima na jogada. Acabou perdendo. Faltam 16 segundos. Fênix vai se classificando para a final do campeonato. Fênix. E Magni Bordeaux tentou a jogada. Colete. Ajeitou. Bodelac se tira de lá. Faltam 9 segundos. A equipe do Fênix está classificada para a final. Só falta o apito. 9 segundos. A bola vem no boneco. 8 segundos. Olha a jogada do Vizeto. 6 segundos. Jogou no meio. Colete. Bateu. O gol não vale nada, mas comemora muito a equipe do Mack. Vai ter a saída de bola. Provavelmente vai rolar a bola para trás e o Murilo vai chutar e a bola vai acabar. E o jogo vai acabar. 3x3 no placar. O placar se repete aí. Do primeiro jogo e do segundo. Tem a saída de bola. Lá vai a equipe do Fênix. Faz a saída. Meu Deus. A equipe do Mack não marca. Lá vai. Fim de jogo. A equipe do Fênix está classificada. Espera aí. Eu não estou entendendo isso. A equipe do... Dois empates para a provocação. Dois empates para a provocação? A provocação e o empate. Ué, mas qual que era a vantagem do Fênix? É só na provocação a vantagem. A provocação. Três empates. Três empates. A regra da liga... Espera aí. Vamos lá então. O Anderson é o organizador do campeonato. Por isso que o Colete comemorou tanto. Só um segundo. Dani Amuleto do Mack. Chuparoca, velho. Manda. Anderson, por favor. Explica a regra. A regra é o seguinte. Como houve empate no primeiro jogo, né? E houve, consequentemente, o empate agora no segundo jogo. Qual que é a vantagem do Fênix? Ele joga por um empate na prorrogação por ter a melhor a melhor campanha no campeonato. Então, assim, o benefício. Uma vitória para cada lado na prorrogação, empate da melhor campanha. Como não teve vitória para ambos os lados, vamos para a prorrogação para definir o vencedor ou empate pelo Fênix. Beleza? Essa é a regra da federação? Essa é a regra da Liga Nacional. É uma regra meio estranha, no meu modo de ver. Porque eu achei que o Mack foi beneficiado, né? Não, então... Ou não? Você entende assim ou não? Não, não. Eu não entendo. Eu acho que o Mack jogou muita bola e o Fênix vacilou. Porque na hora que o Colete foi expulso... Tinha só três jogadores. Tinha três jogadores e eles podiam ter matado o jogo lá. É isso aí, outra. Como é um clube aqui, a gente também usar uma regra que beneficia para ter mais jogo, eu acho melhor, viu Anderson? Eu estou criticando assim. Não estou criticando, perdão. Eu estou só colocando minha posição, que eu acho que como o Fênix teve a melhor campanha, eu poderia passar direto. Mas para o campeonato é mais bonito ainda mais ter essa prorrogação, beleza? Com certeza. Obrigado por explicar para a gente. Eu vou mandar aqui para os telespectadores. Isso aí, tamo junto. Bom trabalho. Valeu, Anderson. Obrigado, viu? Então, pessoal, vocês entenderam aí o que o Anderson falou? A equipe do Fênix terminou em segundo colocado e a equipe do Mack terminou em terceiro. Os dois se enfrentaram agora, só que o Mack, ele não tinha vantagem do empate, mas essa vantagem do empate é na prorrogação. Havendo aí dois empates, acaba acontecendo. Fala, Zé. Tá. Bom, bora lá. Sai da frente aí vocês dois, por favor. Vocês estão atrapalhando. Lá vai a equipe do Mack sai jogando. Vamos ver quem vai levar nessa prorrogação. Ou seja, tá agora aí o perigo. Dani. Puta, e eu comemorei tão pouco o gol do Dani. Dani, me perdoe. Você é monstro, Daniel Colete. Dani, codorna. Monstro. Melhor jogador. Nota 8 do time do Mack, velho. Chupa a oposição que falava de Dani. Chupa a roca, velho. Meu, cê é louco, mano. Esse gol do Dani foi um dos gols mais importantes. Vamos ver como a equipe do Mack vai se portar na prorrogação. Mas olha, incrível aí. Eu não sabia dessa parte do regulamento. Pra mim, dois empates pro time com a melhor campanha levava o time pra final. Bom, o time do Fênix volta com o Tom no gol, hein. Lá vai Bodelassi, faz o lançamento no Murilo. Ele tem o chute forte, mas ele não chuta no gol. Aí não, Murilo. Tinha a chance de bater. Lá vai a equipe do Mack tocando a bola. A bola vem com o Lovizeto. Tentou a jogada com o boneco. Acabou errando. Lá vem. Contra-ataque. Pode ser agora. Monicão bateu. O chute foi fraco. Flávio tira de lá. Mas ele tinha que parar a jogada, mano. Lá vem. Monicão vai cobrar o escanteio. Mandou. Errou a bola. Lovizeto no Manamano. Consegue tocar ali com o pé o Murilo. A bola volta no Lovizeto. Ele não toca. A equipe do Fênix tá perdida. Esse gol deixou eles totalmente aí desesperados. Lá vai a jogada de novo. Vem com o Lovizeto. Tentou devolver. Não conseguiu. Contra-ataque da equipe do Fênix. Lá vai. Cadu. Bateu. Foi travado ali. A bola volta. Tenta jogar do Leão. Acaba recebendo a falta. Pessoal cornetando aqui, ó. O Colete, hein. Lá vai o chute. Lovizeto manda a bola pra fora. Ó, o pessoal aqui tá me cornetando também. Ô, Fábio. Não, o Fábio... Na verdade, o Fábio tá cornetando o Anderson. Falando que o Anderson não sabe de nada. Mas o... Peraí, olha a jogada. Gaiote. Travou a bola. Cadu acabou caindo. Vai parar ali o jogo porque Cadu acabou se machucando. Cadu caiu feio ali na dividida. Não foi pênalti. A bola foi travada legal ali. Só que na sequência o Cadu acabou caindo em cima. Meio esquisito. Ô, Marcos Gilpato. O Frango, meu amigo Tiquen. Tá falando que eu tô perdido aqui. O Fábio Martins me cornetou mesmo. Ele mandou aqui embaixo. Tirica perdido. Pessoal, não é que eu tô perdido. É que eu vi pela regra que eu achava que era, né. Que você classifica em segundo. Dois empates, você leva embora. Mas não. Eles seguem uma regra aí da Liga, né. Parece que o Anderson falou Liga Nacional. E beleza. Vamos tocar o pau pro campeonato. Ficou bom. Então ainda vai demorar aí mais uns oito minutinhos pra acabar esse jogo. E aí sim, começar o principal, hein. Hoje vai até tarde. Zezinho, você avisou somente que você ia trabalhar até tarde hoje? Pior que não. Meu Deus. Azedou o pé do frango pro Zezinho. Enquanto isso, Aroldinho lá em Caldas Novas. Ô Aroca, é chupa Aroca porque você merece um chupa Aroca, velho. Foi pra Caldas Novas e Dani, Dani Codorna veio aqui resolver, velho. Não é afinão que nem você não que fica em Caldas Novas aí enquanto seu time tá precisando. Você e Luiz, dois afinão. Travou ali o chute Luviseto. E agora eu tô com um câmera meio profissional aqui. Tô zoando, Aroldinho. Você tá no meu coração. Eu e Aroldinho. Olha lá a bobeira! Quase que o Murilo entrega, hein. A equipe do Fênix tá perdida. E eu quero entender, velho, o que aconteceu com o Denilson Show, hein, cara. Que jogou muito pouco, tá em quadra aí, mas não tá conseguindo render. Olha o lançamento! O Bodelassi não chegou. Cartão pro Bodelassi. Leandro tá fazendo o seguinte. O Bodelassi, em vez de deixar a bola... O seguinte, pessoal. A reclamação é assim. Teve o lançamento no Bodelassi, ele pegou a bola, em vez de entregar pro goleiro, ele jogou a bola pro lado. A obrigação do jogador não é entregar a bola pro goleiro, concordo. Mas a obrigação dele também não é pegar a bola. Se você não quer a bola, não mexe com a bola, essa bola não é sua. Perfeito, Leandro. E, ó, vou dar mais um elogio pro Leandro aqui. Jogo de semifinal, prorrogação, nervosismo. Leandro controlou aqui, conversou, tirou o Alebuose que tava ali a mais no banco, deixou só o técnico. Que é o nosso amigo... Como que chama o Coisa? Você lembra o nome dele? Esqueci, velho. Deixou o técnico lá dele, do time que tava reclamando, mas ele percebeu que era uma reclamação de nervosismo. E o nosso grande amigo ali, o Cadu, reclamou assintosamente com ele, mas ele controlou. Deu um amarelo no Cadu, mas conversou com o Cadu, manteve o Cadu em quadra. Deixou reclamar, por quê? Porque o jogo tá nervoso. O Leandro entende que a equipe, as duas equipes estão preocupadas ali, tá todo mundo a flor da pele. Perfeito, controlou a partida, deu o cartão, segurou e segue o jogo bonito. Parabéns pro Leandro aí. Bela arbitragem, hein? Bela arbitragem. Não acabou o jogo ainda, o certo é elogiar só depois? Mas, bela arbitragem até agora. Bora lá. A bola vem com o boneco, Mack. Jogada no Vizeto, ajeitou. Rolinho do boneco. Tomou ali a pressão, ó, vem a jogada do Fênese. Murilo com a bola, tentou jogar mais atrás, perdeu pro Flávio, ajeitou no meio. Tira, Baudelasse! Ô, Haroldinho, deixa eu te explicar um bagulho agora, eu vou falar no ar isso. Eu sei o regulamento, eu trouxe o Anderson aqui só pra ele falar pra ficar legal. Então, fica quietinho, tá? Eu fingi que eu não sabia. Lá vai o Tom, fez o lançamento. Dormiu. Ah, não! Ah, não! The Nilson Show fez lá a sua graça! Aí, não, The Nilson Show. O jogo empatado na prorrogação e o The Nilson Show me mete essa, hein? Lá vai a bola, vem o Mack. Leon vai fazer, bateu! Defendeu o Tom! Fim do primeiro tempo da prorrogação. E continua tudo igual aí, hein? Ô, Zezinho, você lembra que no nosso jogo, eles zeraram o placar? Quanto foi a prorrogação pra vocês? 1x0. Por que hoje não zerou o placar, hein? Mais uma dúvida. Vou ver se eu consigo tirar a dúvida ali com o Leandro, vamos ver se ele explica pra gente. Não, eu sei, mas o certo seria zerar, será? Eu acredito que sim. Porque as faltas eu sei que não zera. O placar eles falaram que zera. Eu acho que como tá empatado, mantiveram o 3x3. Que não muda nada, né? Beleza. Deve ser isso. Bom, a bola já começou o segundo tempo. É só inverter o campo e bola pro... Bodelace. Faz a cobrança lá na frente. Leon domina no peito. Denilson Show, rouba dele. Na hora do chute. Foi travado, a bola voltou com o gaiote. Ele abre no Dani. Dominou, veio o Denilson Show. Tira a bola dele. Denilson Show veio como um raio ali, hein? E eu vou te falar, hein? O que foi, Luiz? Calma aí. Você vai pra final, Luiz? Luiz aí que tomou três cartões amarelo e joga pela equipe do Má, que tá de fora, hein? Detalhe, um dos jogadores que fazia o pivôzinho lá na frente. Acabou ficando sem pivô, a equipe do Má. Mas sorte que Dani Colete tava lá. Lá vai. Bela bola do Monicão. A bola quase chegou no Murilo. Veio os dois ali, deu o toque do Flávio. Lateral pra equipe do Fênice. Murilo. Começa atrás com o Tom. Ele procura. Joga no Murilo na paralela. Monicão bateu! A bola foi direto pra fora. Reposição aí pra equipe do Má. Que faltando três minutos e quarenta. Equipe do Má precisa ganhar. Lembrando que terça-feira o Magni Bordeaux fez o gol. Faltando vinte e seis segundos pra acabar a partida, hein? Fazendo com que o L2M, a melhor equipe aí do primeiro turno, fosse eliminada da final. L2M tinha artilheiro, melhor defesa, primeiro colocado. E caiu fora para o Magni Bordeaux aí. Equipe do meu grande amigo Dirceu Soares Júnior, Zé Lelé. Hoje nas filmagens aqui do Doideira Produções. Tentou o passe. Leon faz o giro, bate no gol. Tom tava esperto ali. E quase que o Leon faz um gol espírita. A bola acabou ainda pegando o Leon antes de sair. Cobrou o lateral. Vem o Tom. Não precisa se desesperar, a equipe do Fênix. Não tem mais o passe no Tom. A equipe do Má tinha que subir essa marcação. Veio o Luviseto. A bola vem no Denilson Show. Boneco acompanha. Faz o passe em Murilo. O Má tinha que matar essa jogada agora e não matou. A bola vem com o Boneco. Ele dá um chapéu interestelar aqui na quadra. A bola vai de novo com ele. Soltou com o Dani. Dani tem o passe afiado. Bateu ali a bola. Vem com o Leon. Bate forte. A bola passa muito perto. Quase, quase, quase que a equipe do Má que abre esse placar. Faltando 2 minutos e 30 segundos. Tom pede pra alguém encostar. Ele lança no Denilson Show. Boneco tira de cabeça. Lateral pro Fênix. Lá vai a jogada. Tom faz o drible pra cima de Luviseto. Deixou na paralela. Vamos ver se o Denilson Show escapou. Tentou o passe. A bola voltou. Roubou o Léo. Ajeitou o comunicão. Bateu. GOOOOOOOL! GOLAÇO! Monicão! Monicão já saiu ali do jogo. Ó, Monicão fez o seguinte, velho. Viu que tava consagrado com esse gol? Já pediu substituição pra entrar pra história. E eu já ouvi boatos que vai pedir aí baixa. Monicão vai pedir baixa dos torneios que ele tá disputando. Pra garantir aí que vai parar com... No auge, né, ô Zé? Que golaço do Monicão, hein? Ó, e o Dani... Ó, e o Aroca, parabéns, Aroca pé frio. Mandou aqui, ó. Se Mac passar, não joga os principais jogadores dos dois times. Colete e Guto. Ele mandou isso e saiu o gol do Fênix. Boa, Aroldinho! Olha quem chegou aqui agora. Marcelo Augustinelli, vulgo pé. Lá vai a jogada com o Bodelassi. Tentou o passe. Lá vai o Mac pressionando. Colete não consegue. Lá vem a jogada dos irmãos. Quem? O... Esqueci o nome dele. O Ivo. Ivo louco. Lá vai. Boneco. Vai ajeitando a bola ali. Agora entra de novo aí, faltando um minuto pra acabar. Mas o Mac precisando fazer dois gols. E a equipe do Fênix faz certinho. Pressiona a equipe do Mac. Pra eles nem conseguirem avançar. Faz certo isso. Me criticam por eu gostar de pressionar mesmo, estando vencendo a partida. Você vê aí que a equipe do Mac tomou a pressão. Não conseguiu nem fazer a jogada. Agora vem de novo o Fênix. Três contra dois. Denilson show. Vai tentando o drible. Fez a jogada. Cadu Aeromoço. Vem pra cima do boneco. Perdeu a bola. É contra-ataque. Ele volta e faz a falta. Vai ser expulso. Cadu vai ser expulso. Ele já tinha o amarelo. E ele tá fora da final, Cadu, hein. Fora da final. Ele já sabia que ia ser expulso. Eu não faria essa falta nunca pra ficar fora da final, velho. A não ser que tivesse, lógico, né. Um empate aí sim. Mas nesse caso eu não tinha o que fazer. Mas nesse caso eu tinha o que fazer. Eu deixaria. Faltando 22 segundos. A equipe do Marques precisa fazer dois gols. A bola vem no boneco. Ajeitou. Leon bateu. Pra fora. Faltam 18 segundos pra acabar. Tom com a bola. Deixa lá com o Léo. Léo vem. Boneco pressiona. Léo faz o drible. Tentou driblar o Leon. Perdeu a bola. Contra-ataque. Vai jogar no Colete. Colete vem. Denilson. Denilson show. Vai acabar o jogo. Faltam cinco segundos. Colete bate um péssimo escanteio. A bola vem com o Tom. Tom já lança. No Denilson show. Faltam três segundos. Falta um segundo. Fim de jogo. O Fênix está classificado com a final. Parabéns à equipe do Fênix. Classificado pra final no domingo. E parabéns também à equipe do Maki. Que fez um belo jogo. Dani Colete foi o melhor da equipe do Maki. Disparado. E ainda fez o gol aí. Que conseguiu levar pra prorrogação. Beleza? Pessoal. Nós somos Doideira Produções. A gente vai ter que encerrar o link rapidinho. E a gente volta daqui cinco minutinhos. Já com o jogo do principal. Entre Magni Bordô. E Simar. Valeu. Um abraço. A gente volta já já.